O melhor de vocês vai sobreviver com o link aqui. Eu sou Herobrine no corpo de Blobben. O genismo de fraude precisa vencer. A verdadeira. Força do Blobben bestial. Esse pessoal acha que podem vencer. Isso é completamente impossível. São guardas, certo? Reisa-se agora, garoto. Vocês acham mesmo que eu me rebuie? Eu não tenho medo de vocês. Não mesmo. Não recuem. Ataquem. Podem vir. Um por um. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Jamais esperei. Podem tentar me atacar. Não vai adiantar nada. Agora é hora de acabar com vocês mão a mão. Toma. Toma. Olha só se não são pobres moradores da vida. Podem gritar. Podem ter medo. Não vai adiantar nada. Esse é o poder de Herobrine. O poder de Godem. O poder bestial. Está um pouco. Vem aquela ali. Peraí. O que está acontecendo? O Godem. Ele está muito mal. Ele se transformou. Ah não. A gente vai ter que tentar fazer alguma coisa. Deve ser o Herobrine. Tá. Eu. Eu tenho que falar com a Roxy. 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 O que foi? É o Godem não é? Sim. Depois que ele saiu daqui. Parece que ele. Ficou maluco. É como se alguém tivesse possuído ele. Pelo jeito ele não derrotou Herobrine. Tá. Tá bom. Tá bom. E o que a gente pode fazer? Você está bem preocupada com ele não é? Não com ele, mas com a unidade que pode ser destruída. Primeiramente, você tem algum conhecimento em magia? Eu sou péssima em magia. Muito bem. Depois que isso acabar, o Godem será seu mestre. Em segundo lugar, eu conheço uma magia que pode parar uma pessoa possuída. Tá. E qual que é essa magia? Você simplesmente vai ter que beijar o Godem. O único problema é que... Peraí. Beijar? O único problema é que eu vou ter que beijar. Não. O único problema é que antes de você chegar nele, ele pode te matar. O Godem está possuído. Ele não tem controle do que pode fazer. Tá legal. Então, eu tenho que beijar ele. Sim. Aceita fazer essa magia? Essa magia desbloqueará a sanidade mental do Godem. O que trará ele de volta? A sanidade. E o Herobrine será libertado também. Tudo bem pra você? Tá legal. Eu não queria beijar esse bobão. Vambora, vambora. Eu não posso perder tempo. O Godem está destruindo tudo. Tá. Vamos lá. É hora de destruir tudo. Tudo mesmo. Me taite da fila já foi. Espera, Godem. Não sou Godem. Sou Herobrine. Mas, Eris, você realmente acha que pode me derrotar? Olha o meu nível. Você não tem a menor chance. Você não sabe de nada. Não sei. Pode vir pra cima, garota. Você não pode me vencer, Godem. Não com a minha espada. Não me chame de Godem. Sou Herobrine. Já disse. Ah, estamos saindo muito bem. Acho que pode me pegar mesmo. Tá de brincadeira, né? Opa. Pode vir. Toma, garota. Tá legal. Chegou a hora da minha última cartada. O que você está falando? Você não tem nada que possa vencer o Herobrine. Toma! O que é isso? Não consigo me mexer. O que você fez? O que você está como ousa fazer isso com o Herobrine? Isso é pelo Godem. O que você está acontecendo? O que é isso? Você, garota, está morta. Adeus, Godem. O Herobrine está saindo do meu corpo. Onde eu estou? Hã? Quem é essa pessoa? Hã? Olá? Quem é você? Ai! Calma aí, moça! Olha, olha só. Eu não quero problemas. Eu também não. Espera aí. Você é uma... Você é uma elfa. Da raça das bestas. E também da raça dos elfos, é claro. Olha só. Sai daqui. É onde quem te arruma problemas. Eu não quero problemas. Eu acabei de ser jogado da Vilassura. E agora eu estou aqui. Você não acha que pode me ajudar, não? Ai, estou todo quebrado. Olha só. Meu nome é Godem. Godem Greyhatt. E, bom, eu sou um mago. Posso te ajudar em alguma coisa. Eu também sou uma mago. Espera aí, o quê? Olha isso. Tá, magia de água. Isso é interessante. Bom, qual é seu nome? Meu nome é... Sylphette. Ah, tá bom, Sylph. É o seguinte, onde é a sua casa? Vem aqui, me siga. Meus pais me botaram em uma escola de magia. Próximo daqui. Mas eu não venho me dando muito bem, sabe? Eu tenho medo de muitas pessoas lá. Que isso? Você não tem que ter medo. Você é uma ótima maga. Olha isso. Imagina o que você fez. Eu estava enfrentando uma entidade. Até eu vim parar aqui. Entidade? Que entidade? Bom, é uma longa história. Mas... Uou, quanta coisa para comer. Opa, opa, opa. Você só vai comer se... Se você... Pode falar. Se você... Me falar quem você enfrentou. Ah, isso é muito loucura. Mas tá bom, vou te falar. Eu enfrentei o Herobrine. Uou, isso é incrível. Quem é Herobrine? É. Tá bom, menina. Posso comer ou não posso, hein? Tá bom. Agora... É o seguinte. Eu preciso voltar. Encontrar meus amigos. O Herobrine ainda tá solta. Mas eu descobri uma coisa espetacular. O quê? Eu descobri. Como derrotar o Herobrine? É uma entidade muito, muito poderosa. Que está aqui antes da gente. Eu preciso só fazer uma poção de paralisia. Mas eu não sei como fazer isso. Minha família sabe como fazer uma poção. Nós somos elfos. Peraí, sério? Posso te ajudar a derrotar o Herobrine? Você parece um garoto bem legal. Você foi o único que não duvidou de mim. Claro. Por que eu duvidaria de você? Você parece ser uma grande bruxa. Bom. Isso pode até ser verdade. Agora, eu tô perdido porque... Ai... Eu preciso voltar pro Reino de Assura. Mas antes, a gente pode dar uma descansada aqui e terminar a poção, certo? Sim, sim. Silph, mais uma coisa. Você é bem bonitinha. Por que você fica tão isolada aqui? Bonitinha? Meus pais gostam de morar aqui. Ah, tá bom. Olha só. A gente vai conseguir. Continua com mil likes. A gente vai conseguir. 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 Legenda Adriana Zanotto